Bom, obrigado a todo mundo por vir, tanto aqui no online quanto a presencial em Núñez. E, bom, eu vou começar a falar, então, sobre o assunto de hoje, que é baseado num artigo do Danny Sullivan, o artigo dele se chama A Counter Example to the Periodic Orbit Conjecture, é tudo que eu vou falar aqui, digamos, está estritamente com o titular, mas eu vou falar de nada de novo. Um fato interessante é que Danny Sullivan, ele acabou de ganhar um prêmio importante na matemática, o prêmio Nobel, e quando eu estudei esse artigo ainda não sabia disso, mas agora fica particularmente interessante, porque o artigo do Danny Sullivan, mas o que eu vou apresentar é um comentário que ele faz no final, que é, digamos, um adendo que o Thurston fez sobre esse contra-exemplo, e ele conseguiu um jeito de fazer o contra-exemplo com uma regularidade melhor, então, digamos, isso aqui é um encontro entre Danny Sullivan, que é o Prima Bell, com o Thurston, que é a que é esse comentário, deixa eu começar a falar sobre matemática, então, hoje eu vou falar sobre a conjectura das árbitas periódicas. Então, no caso aqui, eu vou dar um contra-exemplo para essa conjectura. Então, o que eu vou fazer, o objetivo de hoje, vai ser encontrar uma variedade M compacta. No caso vai ter dimensão 5, mas aqui é pouco importante. E eu vou encontrar também um campo de vetores nessa variedade, tá bom? E esse campo de vetores vai ter duas propriedades, as propriedades vão ser o fluxo desse campo de vetores, então quando a gente pega o fluxo desse campo de vetores, que eu vou chamar de phi t, ele vai ter duas propriedades, a primeira é que todas as árbitras vão ser periódicas, vezes, ou seja, que pt p, pra todo p, né? Então, a órbitra é do ponto p, isso aqui é uma curva fechada, a órbita periódica é fechada, pra todo p. E, não só isso, que o comprimento das órbitas é ilimitado. Porque essa variedade aqui Vai ter uma métrica imuniana E a gente pode definir o comprimento de arco Curva E o comprimento vai ser ilimitado Isso significa que a gente consegue encontrar Órbitas de comprimento arbitrariamente grandes Esse vai ser o objetivo de hoje Encontrar uma variedade assim E encontrar um campo de vetores Com essas propriedades Pode ter pontos singulares Acho que pode ter pontos singulares Não vai ter Mas Esse meu exemplo eu acho que é inato Se eu encontrasse alguma coisa Que tivesse pontos singulares Isso também resolveria a conector E digamos Por que isso é um pouco surpreendente Uma parte surpreendente Principalmente Isso daqui Que o comprimento dos apps é ilimitado Porque se a gente tenta Sei lá Imaginar Algum exemplo de alguma validade Com uma dinâmica assim De poder começar Uma coisa São fechadas A gente pode começar É uma coisa assim Que dá voltas Círculos Mas se a gente tivesse Aumentar o comprimento Desses círculos Evidentemente Teria que crescer E não é tão evidente Assim como que a gente faria Mas a gente tivesse uma coisa compacta O Pietro Posso fazer uma pergunta Que possivelmente é um spoiler Por favor Essa validade vai ser fechada Ou ela vai ter bordo Não, ela vai ter fechada É uma validade Usual Validade tem bordo Uau Tá bom Obrigado Ela vai ser Digamos Algo Que Vai ser Digamos assim Vai ser Um fibrado Em cima de um Toro Não sei se fibrado Dá pra certa Mas Vai ser quase Um Toro Vai ser quase Digamos Um S1 A5 Ou seja Um 5 Toro Mas não é exatamente isso Porque o etomotopor É estranho Vai ter Uma das coordenadas Não vai ser um produto Exatamente Vai ter Algum torço Então Vai ser algo assim Então É O comentário que eu estava fazendo aqui É que Isso aqui não é Digamos a princípio óbvio Como é que A gente faria Porque se a gente Tenta pegar esses exemplos Assim Meio Ingênuos Você não consegue Fazer uma validade compacta Então Então É isso Então vamos começar Então Eu aqui vou Criar a validade E o campo Passo a passo Tá bom A gente vai Digamos Então Dimensão por dimensão E a gente vai fazer as coisas Ao mesmo tempo Tanto a validade Quanto Quanto O campo A gente vai Tentar Encontrar esses juntos Então A gente vai começar Digamos Com uma Com uma dinâmica Muito simples Uma validade Muito simples Então A gente pode pegar R2 vezes S1 Tá bom Ou se você quiser O fibrado Tangente unitário De R2 Então O que é isso? Isso aqui são Os vetores No fibrado tangente De R2 Ou seja Tal que a norma Isso aqui é trivial R2 vezes S1 Então Então a gente tem Essa variedade Bem simples Para cada ponto Do plano Eu tenho Um vetor Tangente nesse ponto De norma 1 E agora E agora Que eu vou Definir Uma dinâmica E o que vai ser Isso Bom Eu vou fixar Dois parâmetros Rv Talvez R Aqui Assim Agora Rv Vão ser dois parâmetros Vão ser dois números reais positivos Pronto E Agora eu quero descrever Quem que vai ser Digamos A órbita De um De um vetor tangente Xp Xp E vai ser exatamente A seguinte coisa A gente vai pegar Um Um vetor tangente No R2 Ele tem exatamente Duas Superfícies Existem exatamente dois E eu vou Digamos um Que está sempre À direita Do Desse vetor Pietro Você pode Desculpa Sim Você pode repetir O que você falou Porque eu acho que Deu uma travadinha Aqui pra gente Posso Então O que eu estou Eu quero definir Qual que vai ser Digamos A órbita De um De um vetor Tangente Xp Um vetor tangente Unitário Tá bom A órbita de um elemento Do fibril tangente Unitário De R2 E Como que eu vou Fazer isso Minha afirmação É que dado Esse vetor Tangente Xp Existem exatamente Duas Bolas Que são tangentes A Xp E que tem Um raio R Tá bom Uma que digamos Fica no lado direito Do xp E o lado esquerdo Então E aí Eu Pego Deixa eu ver se eu consigo Fazer uma bola Que mantinha Eu pego A que fica Do lado direito Tá bom R É esse parâmetro Que a gente está fixando Então R e V São dois parâmetros Que a gente está fixando E Dado um vetor Xp Eu pego A bola Tangente Xp De raio R Que fica à direita dele Tá bom E a órbita Esse xp Vai ser simplesmente Percorrer De maneira tangente A essa bola Tá bom Percorrer Todo esse caminho Com velocidade constante Igual a V Tá bom Então Eu estou definindo Digamos Um fluxo Tá bom Uma dinâmica Que depende Desses dois parâmetros R e V No fibrado Tangente unitário De R2 E eu estou falando Que A órbita De um determinado Xp Vai ser simplesmente Você pegar Essa bola Tangente a xp De raio R E andar com velocidade V Então depois de T segundos O que você fez Se você só Andou Digamos Um ângulo De V vezes t Sobre R Alguma coisa assim Aqui nessa bola Então você simplesmente Tá rodando Tá andando Nessa direção Aqui Então sempre de maneira Tangente Isso aqui vai ser Esse fluxo Xt Rv Então Rv São constantes Às vezes eu vou esquecer De coisa Elas Elas são parâmetros Que estão fixados A princípio Então E às vezes eu vou Colocar Às vezes eu vou esquecer Mas Rv São parâmetros Que eu estou fixando Então para cada Rv Diferente Eu tenho Digamos Essa dinâmica Diferente Mas é uma dinâmica Muito simples Que é só você fazer Esses vetores Rodarem Né Nesses círculos Eu tenho uma dinâmica Aqui Então Bom Se eu quero fazer Se eu quero caminhar Para ter uma variedade Compacta Eu não posso começar Do filhote Umitário de R2 Porque isso não é compacto Um R2 É compacto Então o que eu vou fazer Eu vou pegar o fibral Tangente unitário Do toro Então Vamos pegar o toro Isso também vai ser trivial Isso também vai ser Digamos Um 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 produto do toro Por S1 No caso Esse aqui Na verdade está Inclusive Né Um outro toro Digamos Tá Que eu vou colocar um 3 Assim Para cuidar ele Mas eu vou ver isso também Como fibral tangente unitário Do toro Tá E o que é isso? Bom Como que eu saio daqui Chego aqui Então Eu saio desse ponto inicial Chego aqui Eu simplesmente faço o quociente Pelo látice Pelo látice Pelo látice usual O Z2 Dentro de R2 Tá bom? Quando eu faço isso quociente Aqui Desculpa Interromper Só uma pergunta rápida Eu estou meio confuso Tipo Onde é que essa bola Ela está no espaço tangente Do RN É isso? Não Não A bola está no R2 Tá bom? E o que eu estou falando Não entendi Não Desculpa É que estava dando feedback Pode falar Tá bom A bola está no R2 E aí O ponto aqui XP Ele está no fibral tangente unitário Do R2 Ou seja Ele é um vetor tangente A R2 E eu estou descrevendo Quem que vai ser A órbita desse vetor tangente A órbita tem que ser Outros vetores tangentes Agora Como que eu descrevo Esses outros vetores tangentes? Bom Eu desenho o vetor tangente Aqui O XP Aí eu pego A bola A única bola Que é tangente A XP Que tem raio R Que fica à direita De XP Tá bom? E eu pego Digamos Todos esses vetores Que são Tangentes A R2 Em particular Não só a R2 Mas também Tangentes A esse círculo Tá bom? E eu faço Esses caras aqui Andar com velocidade V Tá bom? Digamos assim A bola está no R2 Mas a bola Só está me ajudando A descrever Quem que vai ser A órbita De um dado XP Entendi Beleza Obrigado Tá bom? Bom Aqui eu estava falando Que No Fibrado tangente unitário Do toro Bom Uma observação É que Quando a gente faz O quociente Do Z2 Do R2 Pelo Z2 Para conseguir o toro Aqui Que é o que eu estou fazendo Então A métrica Usual do R2 Passa aqui Digamos Para uma métrica No toro Uma métrica Plana Uma métrica Plana E é Digamos Essa é a usual Porque aqui Eu estou pegando O Látice Bonitinho Então Então Eu tenho A noção Do fibral tangente unitário Então Eu sei o que é A norma De um vetor tangente Então E a observação É que Observação É que a dinâmica Que eu defini agora Esse Φ T Rv Ela faz sentido No quociente Tá bom Qual quociente Esse do R2 Pelo Z2 Então A dinâmica E para ver isso O que a gente tem que ver É digamos Se a gente tivesse Dois vetores Que Quando a gente Quocienta Eles dão o mesmo Eu quero ver Se as órbitas Que definem Neles Digamos Também são as mesmas No quociente Então Não sei se Tá muito claro Mas Eu tenho O fibral tangente unitário No R2 Eu tenho aqui A minha dinâmica Φ Trv Aí eu Cossientei Isso aqui Por Z2 Esse aqui R2 Por Z2 S1 E para verificar Se isso faz sentido Eu tenho que ver Digamos Se Para verificar Que Essa dinâmica Que passa O quociente Eu tenho que Verificar Que quando Que digamos Ela não Depende dos representantes Que eu escolhi Aqui em cima Tá Porque O que eu vou fazer Digamos Vai ser A A mesodinâmica Vai ser Digamos Eu vou pegar Um cara XP Aqui Vou pegar Um cara Que está Que está Na pré-imagem Dele Vou ver A dinâmica Vou projetar A dinâmica E essa Vai ser A dinâmica Aqui embaixo Tá bom Mas para isso Eu preciso verificar Que isso faz sentido Tá bom Mas Deixa eu fazer um comentário Pedro Sim Essa definição Que você fez Acima É invariante Por translação Então Qualquer quociente Que você fizer Tudo bem Não precisa ser Z2 Pode ser qualquer Reticulado Porque O que importa É que é invariante Por translação Exato Era mais ou menos Isso que eu ia Que ia ser Minha demonstração Aqui Quando você Define A A dinâmica Nessas duas coisas Você só observa Que Se aqui Você tem Qualquer coisa Então Digamos Você vai ter As bolas Vão estar Transladadas Exatamente Pela mesma Translação Digamos assim Que Essas bolas Aqui S1 S1 linha Se você tem Uma translação Que leva Esse cara Aqui Para cá Então Essas bolas Também vão estar Transladadas Pela mesma Translação Então O que eu quero dizer É que Se você tem A translação Sei lá De Vamos dizer assim Y Então Quando você pega Q menos P Que é A translação De 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 cá Para cá Então Essas duas bolas Quando você faz A translação De Q menos P De S1 A A A A A gente está Fadado por uma Notação ruim Mas É É Exatamente Isso que o Andra Falou Então Ou seja Se você tem Que Esses dois vetores Tangentes Que quando a gente Cossienta Dão o mesmo Eles estão Transladados Por um D Então Também O centro Das duas circunferências Vão estar Transladados por um D E aí você só observa Que digamos Todas as duas Transferências As duas circunferências Vão estar Transladadas pelo mesmo D Então digamos Quando você Cossienta Isso Vai dar Digamos As órbitras Vão dar exatamente As mesmas no quociente Tá bom Então Eu tenho aqui Essa dinâmica Faz sentido no quociente Tá E essa dinâmica Eu agora vou chamar Com o mesmo nome Que eu estava dando antes Phi T De R e V Então Essa aqui é uma dinâmica Agora No No T3 Que é o fibral tangente Unitário do Thor Então Vai ser O fluxo associado A essa dinâmica Tá bom Agora aqui Uma afirmação É que Esse fluxo Vem De um campo de vetores Que sempre depende Desses dois parâmetros Tá E quem que Não só isso A gente tem uma forma Mais explícita Para quem Nesse campo Não é muito difícil Vai ser Isso daqui Tá Então Vai ser uma combinação Agora Quem que é G E quem que é Y Tudo isso Tem como escrever Explicitamente Quem que é G Se você quiser Um jeito Digamos Coinciso De falar Quem que é G E quem que é Y Eu posso Definir assim G Vai ser O O campo Associado Ao fluxo geodésico Do TOR Do TOR E Y Já comento Sobre isso Vai ser O O campo Vertical Do T3 Digamos Que é o TOR Por um Assim Em cima Do TOR Então O que que é Essa coisa De campo Associado Ao fluxo geodésico Bom É que O TOR Aqui É uma variedade Eu dei pra ele Uma métrica Então a gente tem O fluxo geodésico Que é digamos Um Um fluxo No Fibrado No fibrado tangente Dessa variedade Tá bom Então em particular Tem Se demonstra Que o fluxo geodésico É dado por um campo No fibrado tangente Tá Então aqui Eu tô pegando Fibrado tangente unitário Eu também tenho esse campo Tá bom Isso parece muito complicado Mas na verdade Como A nossa métrica É plana Então Esse Esse campo Esse campo É bastante fácil Esse campo De vetores Então é bastante fácil De escrever Eu posso até escrever aqui Quando Em coordenadas Esse campo G Bom Eu preciso saber Quem que é G Num ponto O ponto É um Um elemento Do fibrado tangente unitário Do TOR E Então Então Esse aqui é um elemento Do espaço Tangente Acho que Isso aqui é ruim Vamos lá ver Do TOR Que é exatamente Então Nessas coordenadas aqui Isso aqui vai ser o próprio BP Que é o próprio ponto Vírgula zero Tá bom Isso aqui é um pouco Complicado Mas isso aqui eu só estou falando Que o fluxo Que eu defini aqui em cima Tá bom Ele vem de um campo De vetores Tá bom Esse campo de vetores Tem uma Tem uma Ele é descrito Digamos De uma forma Bastante simples Tá bom Isso daqui Digamos Um campo de vetores No fibrado tangente unitário É uma coisa Que em cada ponto Você dá um cara Que é tangente Ao fibrado tangente unitário Do TOR Que eu estou chamando De T3 Estou falando do T3 T3 é esse fibrado tangente unitário Do TOR O tangente unitário Do TOR T3 Ou do TOR T2 Você escreveu Eu estou meio confuso Agora É Então O fibrado tangente unitário Do TOR É Um TOR Porque isso é Ideal É um T2 E esse aqui Também de T3 Tudo bem Mas lá embaixo Você falou de O tangente O fibrado tangente unitário Do TOR T3 Isso Porque agora aqui Eu estou descrevendo Esse fluxo Que está No Ah, entendi O TOR Tudo bem No No fibrado tangente unitário Do TOR T2 Que isso chama T3 Então Eu posso parar de falar Fibrado tangente unitário E falar só T3 Então eu tenho esse fluxo No T3 E aí a minha afirmação É que Esse fluxo Ele vem de um campo de vetores Que tem essa forma aqui Tá bom E quem que é G E quem que é Y Bom O que que é um Um campo de vetores No T3 É uma coisa que em cada ponto Te dá um vetor tangente Ao T3 Então Em cada ponto VP Vai te dar Um cara No fibrado tangente Do T3 Nesse mesmo ponto Então aqui T3 Ele é um produto Ele é um produto De um TOR Para um S1 Eu estou falando Que nas primeiras Duas coordenadas Que é essa coordenada aqui Dos TOR Isso aqui vai dar Simplesmente Digamos Que fala em que ponto Você está Esse é o G E o Y Vai ser ainda mais simples Y de VP Também está no mesmo lugar Nessas coordenadas aqui Vai ser o 0, 1 Tudo isso aqui Digamos São coordenadas Dentro também Ok Então Isso aqui vai ser Para verificar Que o fluxo Que a gente definiu agora Que eram simplesmente Rotações Assim Vem de um campo de vetores Não é muito difícil Você só Faz a conta Com essas fórmulas aqui E verifica E quando você pega o fluxo Vai te dar A mesma coisa Então Aqui é só uma conta Para verificar Mas a gente sabe Já Que o fluxo Que a gente definiu Vem de um campo de vetores Isso vai ser importante Porque agora O que a gente vai fazer A gente vai Até agora A gente tem uma dinâmica Muito simples Então a gente vai precisar Aumentar o número De dimensões No nosso espaço Para Dar Para Acionar Digamos Possíveis comportamentos Para o nosso fluxo Então O que eu vou fazer Agora Vai ser Digamos Pegar Validades Que estão Que se projetam Nesse T3 Tá bom E o meu fluxo No final Quando a gente projetar Para o T3 Vai ser Essa coisa Muito simples Então de algum jeito Eu preciso Arranger essas Nomas Perdenadas E onde eu vou Fazer Uma perguntinha Rápida Desculpa Você explicou O que é o fluxo Geodésico O que é o campo Do fluxo geodésico Mas você não comentou Nada sobre Esse campo vertical Você podia falar O campo vertical É só porque Digamos Esse T3 Ele é um produto Do Toro Por S1 Então O campo vertical É O campo Que é Digamos Tangente Somente ao S1 Então aqui Eu escrevi ele Também em coordenadas Aquilo que A parte do Toro Não faz nada E a parte do S1 Digamos Ele Entra Entendi Obrigado Deu para entender Imagina Digamos Você tem Um Toro Aqui Esse aqui É o Toro Aí em cima De cada ponto Você tem Esses S1 Então esse aqui Digamos É um campo Que está De fato Tangente ao S1 Que aponta Aqui Nesse desenho Aqui Não está legal Mas que aponta Para cima E por isso Que chama O campo vertical Que ele É tangente Só ao S1 E não Tem uma parte Zero aqui Na parte do Toro Tá bom? Bom Agora Aqui Eu vou introduzir Uma nova validade Tá bom? Vai ser sempre Uma validade compacta Agora aqui Vai ter Uma dimensão a mais E essa validade Ela vai ter Duas propriedades Que vão ser Importantes Eu já falo Quem quer essa Validade Mas Eu vou primeiro Só falar Quais são As As propriedades Que a gente Vai usar dela Um Primeira coisa Ela é Fibrada Por círculos Não vou colocar Assim Depois Não quero Me comprometer Sobre T3 O que significa É que digamos De N Para T3 Para T A gente tem A gente tem Uma projeção Então E essa projeção A fibra De cada ponto Isso aqui Digamos É Não é assim E a segunda propriedade Que essa Varidade Vai ter Vai ser Que vai existir Uma 1 Forma Nela Essa aqui é a parte Mais peculiar 1 A princípio Então Vai existir Uma 1 Forma Nessa 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 Primeira Propriedade Que Essa 1 Forma Restrita A uma fibra Uma fibra É tipo Um S1 Então Isso aqui Eu vou escrever Digamos Entre aspas Isso aqui Vai ser A 1 Forma Uniforme Em S1 O que isso Significa Bom Se você quiser Digamos Em S1 Quando você pega O S1 Digamos Canônico Dentro Dos números Complexos Você tem Um Digamos A forma Volume Standard Que a gente Chamava de Dθ Que digamos Se θ For uma função Ângulo Aí você pega A derivada Dela Isso vai dar Digamos Essa 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 É digamos A forma Volume A 1 Forma Standard Que faz sentido Existir Nesse S1 Então Eu estou escrevendo Entre aspas Aqui Porque Esse aqui Digamos É só Um Um De filmorfismo Então Tá Já vai ficar Mais claro Exatamente Como a gente Vai usar Isso E a segunda Propriedade É que a Derivada Dessa Eta Vai ser O pullback Da forma Volume Do toro Do toro Tá bom Então Só vou falar Mais uma coisinha Aqui Que o N4 Tem essa projeção Em cima Do T3 E o T3 É um É um É um Produto Em cima De um toro Então Você tem Essa projeção Direto Do N4 Para o toro Aqui Você tem A forma Volume Do toro E A gente Pega o pullback Isso aqui Tem que ser Dessa Então Isso aqui É uma coisa Super estranha A princípio O Pietro Diga Então No item 1 Da segunda Bolinha Essa pia É a 3 2 Não É a 4 3 É Se você quiser Isso aqui É uma projeção 4 3 Isso aqui É a projeção 3 2 E aí Isso aqui É a projeção 4 2 Beleza Não são as mesmas Pis E aí Aqui Se você quiser 3 Beleza Tá Então Isso aqui É uma coisa Um pouco estranha Estou falando Que existe Uma variedade Compacta Que tem Essas duas Propriedades Sei que parece Um pouco estranho Mas Já vai ficar Um pouco mais claro Qual vai ser A função De cada uma Dessas coisas E por que A gente perde Essas duas Propriedades Da certa Bom Estou falando Que existe Uma variedade Compacta Com essas propriedades Se você Eu posso fazer Uma construção Só vou comentar Quem que é Então Quem que seria Uma construção Dessa variedade Aqui N4 Bom Vai ser o que Vai ser Por definição Eu vou definir Como A gente tem Um grupo De Eisenberg Então Eu já escrevi Quem que é O grupo De Eisenberg Existe O grupo De Eisenberg Discreto O grupo De Eisenberg É um Grupo De Lee Matricial O grupo De Eisenberg Discreto É a mesma Coisa Com entradas Inteiras Eu vou pegar Esse aqui Produto Com S1 Então Quem que é O grupo De Eisenberg Esse aqui São as matrizes Então Que são do tipo 1 1 1 0 X Y 0 Números reais Tá Esse aqui Vai dar um grupo Vai dar um subgrupo Do GLN Tá bom E que É evidentemente Homeomorfo R3 Esse é um grupo De Lee O grupo De Eisenberg Discreto Exatamente A mesma coisa Só que Com entradas Inteiras Tá bom Eu não quero comentar Muitíssimo Exatamente Mas só pra falar Como que É a ação Então A gente tem É algo do tipo 1 1 1 0 0 0 Isso aqui Vai ser X mais A Y mais B E aqui Tem a coisa Mais estranha Que é Z Mais C Mais A Y Tá bom Então Então digamos Quando você faz Esse quociente Em duas As coordenadas Isso vai ser Um S1 Vai ser um R Quocentado por Z Só que aí você tem Digamos Essa parte Que tem a topologia Estranha Que vai estar Aqui Então Quando a gente Quando a gente Pega N Que é o quociente Dessa Validade De Eisenberg Pelo Discreto Digamos Esse 15 A gente chama De validade De Eisenberg Esse quociente Então Grupo De Lee De Eisenberg Discreta Isso aqui Vai ser Digamos Em duas coordenadas Você tem S1 São essas daqui Porque A e B Aqui são números inteiros E a terceira Que a gente não sabe E quando a gente Multiplica Por um S1 Isso daqui Vai ficar Você tem Você vai ter Um Você vai ter Digamos Essa Essa projeção Pro T3 Não quero Falar muito Sobre isso Porque isso É técnico E a coisa Mas Você pode Que é Validade Eisenberg Por um S1 Aqui Quando a gente Pegar a projeção Em Digamos Em X Em Y E nessa Nova Variável Aqui em Teta Isso aqui Vai dar Onde X Aqui Eu não quero Comentar muito Sobre isso Mas Digamos X Y A gente chama Teta Essa coordenada Aqui Teta Quando você Paga isso aqui Você mostra Que isso aqui Quando você Passa Aqui Para Isso aqui Vai dar Vai dar Bonitinho Isso aqui Vai ser Vai Vai Cossentar Por um S1 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 Essa projeção Aqui Vai ser a projeção Que a gente Quer Para o T3 Então isso aqui Vai ser a Validade E eu volto Falar Quem Vai ser Eta Eta É DZ Menos X D Y Então Não quero Gastar muito tempo Nisso Talvez eu gastei Tempo demais Mas é só Para falar Que 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 existe Uma validade Assim Com essas duas Propriedades E aí Essa validade De Eisenberg É só um exemplo De uma validade Mas Para a gente O importante Vai ser Que existe uma validade Com essas duas propriedades Que a gente tem Digamos Vai ser essa validade Ela vai se projetar Em cima do T3 As fibras De cada um Dos pontos Vão ser círculos E a existência Dessa uma forma Que tem Essas duas Propriedades especiais Tá bom? Mas Eu posso Parar de comentar Sobre isso As propriedades São quais De novo A segunda Propriedade Em particular Que O pullback Da forma diária Do TOR É igual a o que? É a derivada Dessa um forma A derivada Dessa um forma Exatamente Porque agora A gente vai querer Usar um Teorema Estou E aí Isso é importante E por que Eta Restrito a fibra É uniforme A forma Que você Deu A forma Para eta É o que? É DZ Menos X DY Exatamente DZ Menos X DY Tá Bom, quando você Restrito a fibra Isso é o que? DZ É isso? Exatamente 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 O papel aqui Da eta Ela vai ser Digamos assim Essa variedade N Não é um produto Mas A eta Vai ser O que Para a gente Vai significar Digamos A posição Na cortina Qual Essa Essa condição Aqui É mais ou menos Isso É Falar que Quando você Se restringe A uma fibra Ou seja Exatamente Na parte Que não é tangente A variedade T3 Então isso daqui É Digamos Uma projeção É uma Nessa coordenada É digamos Para a prioridade 1 Eta Rescita a fibra Sobre um ponto Que talvez Deve ser Chamado de Q Porque X Agora já virou Uma Uma variável Ok Ok Então Existe Essa variedade Com essas duas Propriedades E agora Digamos Eu tenho O meu fluxo No T3 E agora Eu tenho Essa coisa Que está Acima de T3 Que tem Uma projeção Aqui em cima Do T3 O que eu quero Fazer agora Eu quero dar Queremos Dar Uma Componente Vertical Ao nosso fluxo FI Ou seja A gente quer Definir Esse fluxo Na variedade N Ou seja O que isso Significa Vai significar Que a gente Quer dar Então Queremos Encontrar Então O que a gente Quer fazer Encontrar Um fluxo FITIL Tal que Quando a gente Projeta FITIL Isso vai dar Exatamente A nossa O nosso fluxo Que defende O T3 Então É É É O que eu quero Se você quiser Então Quando a gente Projeta Esse novo fluxo Que a gente Quer definir Isso vai ser O fluxo Embaixo Então É isso que eu quero Fazer Quero dar Essa componente Nova É isso Bom O nosso fluxo Embaixo Ele vinha De um campo De vetores Que a gente Chamou de X Então FIT Vinha de X Certo Então O que que Esse novo Nosso novo fluxo Também Vai ser o fluxo Num campo De vetores Tá Então A gente Tá procurando Na verdade Um Queremos Um campo XTIL Um campo Em N Tá aqui Quando a gente Faz a derivada Da projeção Desse novo campo Isso vai dar Exatamente O campo Antigo Digamos É exatamente Essa mesma Propriedade Aqui Só que Agora Dito Em termos De campos Se você Pegar aqui A derivada No T É exatamente Essa mesma Propriedade Então A gente Quer encontrar Um campo Porque Aí o nosso fluxo Vai ser Esse dado Por o campo Então A gente tem Que em um ponto A gente pode escrever O O O espaço tangente Nesse ponto Do N Como O espaço tangente Da projeção Nesse ponto No T3 Mais De um Aqui Tem algum ponto Vou colocar aqui Um asterisco De um S1 O que eu quero dizer É o seguinte É que Essa N aqui É em algum sentido Fibrada Por círculos Você tem essa projeção Aí você tem Digamos O kernel Da derivada Dessa projeção Mais a imagem Isso aqui A gente consegue Quebrar Essa Em um ponto Os espaços tangentes Isso aqui Vale só em um ponto Como Deixa eu Vou pegar aqui Isso aqui Isso aqui É digamos Meio aproximativo Se você quiser Esse aqui Talvez Pode ser Mais preciso Mas Não sei se Ajudaria muito Se você quiser Aqui P Menos um De Não sei se Ajuda E aqui É Então Acho que Vou só Deixar S1 Mesmo Ok E Falar essa propriedade Do campo X XTU Significa que Eu estou definindo Quanto que XTU Vai valer Aqui nessa primeira Componente Agora Quando eu escrevo Desse jeito Eu só quero escrever Que um campo De N Um vetor Tangente A N Ele tem duas Componentes A primeira Que é tangente Ao T3 E a segunda Que digamos É vertical Ao T3 E aí Quando Eu falo Que esse campo Que eu quero encontrar XTU Quando eu Projeto ele Em T3 Dá o campo Original X Então eu estou Mais ou menos Fixando quem que é Ele nessa primeira Coordenada Eu só preciso definir Agora Quem que ele vai ser Nessa segunda Coordenada Bom Então Tudo esse papo É só para dizer Que Para definir Para determinar XT1 Basta só saber A parte vertical E quem que vai ser Essa O objeto Que vai Permitir a gente Entender Que é essa parte Vertical Vai ser justamente Essa 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 forma Eta Então para determinar X É suficiente Escolher Quem que vai ser Eta De XT1 Tá Porque Bom Por causa dessa propriedade aqui Da Que a Eta tinha Que quando a gente Restringia A uma Uma fibra Isso era Digamos A um forma Uniforme Em S1 Então digamos Isso Não zero Se você quiser Eu posso até escrever Digamos Por que que é isso Porque a gente tem que Digamos Pegar Dpi Soma direta Com Eta Isso aqui vai ser Um Isomorfismo A parte Digamos Intuitiva Da coisa É essa aqui O espaço tangente Aqui a gente Quebra ele Como a parte Tangente A T3 E a parte Tangente A fibra A parte Tangente A T3 A gente já Está especificando Quem que é Quando a gente Fala isso Falta só falar A parte Da fibra Só que justamente Eta Na fibra É A um Forma Que Que fala Quanto que Que vale Esse Esse ponto aqui Então Isso aqui é A coisa Intuitiva Então só lembrando O que a gente Está tentando fazer A gente tinha um fluxo No T3 A gente quer Definir um fluxo No N Mas para isso Então Como o O fluxo de T3 Vinha de um campo Eu quero encontrar um campo Em N Tal Que Quando eu pego O fluxo dele Vai ser justamente O fluxo Que a gente quer Encontrar em N Digamos Que propriedade A gente quer encontrar Desse fluxo A gente quer que ele seja Exatamente O fluxo Embaixo O fluxo em T3 Só que a gente quer Dar essa nova coordenada Para ele Essa nova componente Onde ele pode se mover Livremente Então Eu quero Definir o fluxo Nessa 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 validade de N Tá Vamos lá Então eu quero fazer isso Para eu escolher Quanto que vai ser Ata de X Eu tenho que ter em mente Que eu quero Que todas Nossas órbitas Sejam fechadas Então eu já sei Que quando eu pego O fluxo em T3 O FIT Isso já tem Todas as órbitas fechadas Agora Quando eu Pego esse levantamento Quando eu levanto Isso para essa nova Variedade N Para todas as órbitas Serem fechadas Eu tenho que Eu já sei que Digamos Nas primeiras componentes As órbitas já é fechadas Quando eu faço A projeção Essa aqui A órbitas já é fechadas Porque vale essa igualdade Agora eu volto a saber Nessa nova Nessa nova dimensão Se isso também vai fechar Então para isso Eu preciso ter Essa condição Eu preciso Colocar alguma condição Aqui Para que Que me garante Que me garante Que as órbitas Vão ser fechadas Então A gente quer as órbitas Fechadas Queremos Óbita fechadas Então Como é que a gente faz isso Bom Vamos imaginar aqui Esse aqui É T3 Se a gente pegar Uma curva Pequenininha Fechada em T3 E levantar Ela para N A gente tem Algo do tipo A gente tem uma A gente vai ter uma coisa desse tipo Então aqui é T3 Aqui eu estou fazendo um desenho Mais ou menos De como que é N N Em cada ponto de T3 Tem uma fibra Que é um S1 Então Estou desenhando aqui Estou pegando uma curva Fechada em T3 E estou Vendo o que Que aconteceria com ela Se ela Fosse levantada Para N E ser levantada Para N Significa simplesmente Quando eu projeto Essa curva Me dá a curva Original em T3 Bom O que vai acontecer Com essa curva Que eu desenho em vermelho Desse levantamento Ela vai começar E terminar Na fibra do ponto Aqui inicial Eu posso tentar Então Ver Quanto que vai ser A diferença Desses Desses dois pontos Que significa Bom A fibra é um S1 Então Digamos Se eu tivesse Uma função ângulo Eu queria ver Exatamente Quanto que ia ser A distância Vamos chamar Essa curva aqui De Gama Então Gama de 1 Menos Gama Se eu pegar Uma curva aqui Em azul Que está Na fibra Alfa Que vai de gama de 1 Até gama de 0 Lembra que isso aqui É um S1 Então tudo isso aqui Que eu estou falando Faz sentido Então eu tenho aqui Essa distância aqui Vai ser exatamente igual Essa diferença aqui Ser exatamente igual A integral De alfa Desculpa Em alfa Da forma Digamos Dθ Esse aqui é o Primeiro O treino fundamental Do cálculo Então Eu quero saber Quanto que é É Esse aqui é o treino fundamental Do cálculo É a integral De uma derivada Igual A você Simplesmente calcular A função dos pontos A diferença Dos pontos Certo? Bom Agora Voltando no nosso problema Eu tenho que Na fibra Isso aqui é exatamente Aquilo que eu pedi Que até fosse Eu tenho que Essa Que essa diferença aqui Entre os pontos Pinais e iniciais Do montamento Vai ser justamente A integral Em alfa Dessa minha Conforma Eta Tá bom? Certo Isso Justamente no final Aqui a curva Embaixo Inicial Que eu escolhi Vai ser Uma órbita Fechada No Ft Eu justamente Vou querer pedir Que isso aqui Se ligou a zero Mas vamos ver Vamos escrever Essas coisas De uma maneira Ainda melhor Se eu pegar A integral De eta Alfa União gama O que eu quero dizer Com isso É integrar A eta Fazendo o primeiro 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 Gama E depois Alfa Isso aqui Eu tenho uma curva Fechada Isso aqui Digamos Vai ser Bom Primeira observação É que isso é igual A A integral De eta Alfa Integral De eta De gama A observação É que isso vai ser Igual A integral Da derivada Dieta E digamos Em alguma Superfície Que tenha Como limite Que tenha Como fronteira Essa Essa curvinha Fechada Alfa União gama Certo Então Eu vou escrever Isso Certo Isso aqui Eu estou usando Tirema de Stokes Que a integral De uma forma No bordo É igual A integral Da derivada Dela Em uma Superfície Mas agora Quando eu togo Essa superfície E projeto Ela No torio Lá embaixo Ou seja Não está nem aqui No T3 Ele está Embaixo mesmo Projeto isso aqui Isso aqui vai dar Exatamente a bola Inicial Que eu comecei Então Eu tenho aqui Um teorema Desses Bom Praticamente Tudo por Por definição Bom Vamos lá Isso aqui A propriedade Que eu pedi De data Que seja o pullback Da forma volume Do toro Agora Isso vai dar Exatamente igual A você fazer Isso aqui E só Esse teorema De Teorema Se você quiser De pullback Tá bom E quem que vai ser A projeção Dessa esfera Bom Eu posso escolher Dessa esfera Não Desculpa Dessa superfície Posso escolher Para que seja Exatamente A bola Que eu comecei Então bom A princípio Isso aqui É a área Do pi 4 Do S De S Então eu tenho aqui A integral de eta Em alfa É exatamente igual A área Dessa projeção Menos A integral de eta Em gama Agora Se eu quero Que Quando eu pegue O fluxo Quando eu pegue O meu P de T Porque agora Tudo que eu comecei aqui Era simplesmente Para uma curva fechada Agora vamos esquecer Esse papo de curva fechada Vamos pegar De fato A nossa P de T Vamos pegar Essa curva fechada Para ser Uma nossa órbita Então Posso fazer uma pergunta Rapidão Essa superfície S Delimitada Pela curva fechada Tem uma maneira Alguma maneira Canônica De você Preencher Essa curva Ou Tipo Então É Eu Inclusive Digamos Eu não acho Seria muito fácil De provar Inclusive a existência De uma tal S Eu acho que Digamos Se a curva Aqui embaixo For pequena A gente dá para fazer Possivelmente E usando a descrição Exatamente De quem Que é Essa variedade De N Mas eu concordo Que Que não é Super trivial Essa história É Aqui Digamos Talvez É que talvez Para ser sincero Eu nem tenho certeza Se você precisa disso De uma tal S Porque Talvez O que a gente está precisando É só usar Um teorema De Stokes E se você Eu tenho a impressão Que talvez Tenha como Digamos Passar Daqui Para Para cá Meio que direto Ah sim Porque o que é importante É o que está acontecendo Na projeção É Porque É É Talvez Mas beleza Era só uma curiosidade Eu acho que tem como passar daqui Para Digamos Alguma integral Razoável No T2 Onde Agora Aqui no T2 Isso daqui Está Você consegue escrever Especialmente quem quer E depois daqui Passar para Para o Toro No T3 Né No caso É isso Desculpa Eu falei o que Tá Beleza Isso Mas Eu concordo Isso aqui é uma parte De meio Beleza Valeu Não estou contando detalhes Então Você está apenas Omitindo Isso Então O que eu cheguei aqui Que digamos Esse delta Aqui É igual A área Da projeção No Toro Menos Essa integral Aqui no Gamma Né Agora se eu pegar Essa curva original Para ser Uma órbita fechada Então o que eu tenho Eu tenho aqui Quando eu levanto Uma órbita fechada O delta Entre o começo E o final dela Vai ser A área Do que está projetado Embaixo no Toro Que é exatamente Pri Quadrado Que é Uma bola Menos E agora aqui Digamos Eu tenho A princípio Eu acho que eu teria Integral Entre zero E o meu período Da órbita De eta Sobre o campo X Né Porque Gama aqui Vai ser Minha Phi T Né E quem que é O vetor tangente A phi T É o campo X Agora se eu quero Levantar As minhas Órbitas De maneira Que elas sejam Fechadas Então esse delta Aqui eu quero Que seja zero Né Se agora Eu impor Que eta Desculpa Né Porque digamos Quem que é O gama Gama é Curva levantada Né Então Gama vai ser Quem que eu quero Que seja O O O O fluxo Levantado Né O phi T T Então O vetor tangente A phi T T É justamente X T Se eu escolher Agora X T De maneira Que eta X T Seja Constante Então isso aqui Vai me dar Que Agora Quem que é o Período Do Da minha Da minha Da minha curva embaixo É Simplesmente 2 pi r Sobre v Então no final O que que eu tenho É o seguinte Que eta X T Se eu definir isso Para ser Constante Igual A Vr Sobre 2 É Só aqui Certo Então Essa conta Que eu acabei de fazer Me garante Que As órbitas Vão ser todas fechadas As órbitas de X T Né Por que Bom Porque As órbitas de X T Digamos Eu sei que Quando eu Projeto Isso no T3 Tem que ser Exatamente igual As minhas órbitas Originais No T3 Ou seja Elas são fechadas E agora Essa condição No eta Me garante Quando eu levanto Que Quando eu pego As órbitas de X Estil É de maneira Que Essa distância Aqui Seria zero Esse delta Aqui Seria zero Então Essa condição É a condição Que me garante Que 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 de todos Os possíveis Etas No X Estil Essa É o que É o que Me garante Que X Estil Tem as órbitas Fechadas Então X Estil Tinha que ter Duas propriedades Uma Quando eu projetasse X Estil Tinha que dar O próprio X E duas Que é a T de X Estil Tem que ser Constante Igual A Vr sobre 2 Né Então Aqui R V R I B Tá E agora Aqui Isso dá Praticamente O final Do nosso Do nosso Problema Bom Aqui Só lembrando Era Vg Mais V Sobre F Y Eu determinei Quem que tem que ser Quem que Quem vai ser Meu X Estil Tá bom Então X Estil Agora Com essas Duas Informações Eu sabendo Calcular O eta Dele E sabendo Quanto Que é A projeção Dele No T3 Eu tenho Que Isso me Define Um único Campo Em N Tá bom E X Estil Tem essa Propriedade Que todas as Órbitas De X Estil São fechadas Tá E Então Isso é Praticamente O fim Das contas A gente não tem mais Praticamente Nada pra fazer Por quê? Bom Porque agora Eu vou definir Minha variedade Final Que é M Que vai ser N Vezes S1 Tá Essa vai ser Minha variedade Compacta Quem que vai ser Meu campo De vetores Final Vai ser um campo Em M Ou seja Um campo em N Eu preciso Eu preciso Saber Quanto que ele Vale em um ponto Um ponto P U P é um ponto De N U é um ponto De S1 Minha afirmação É que isso daqui Vai ser Igual A X Estil Agora aqui Eu preciso ver Cotangente De U Seno De 2U Zero Então o que eu estou falando Tipo até agora R e V É um Constante Ficadas Agora aqui Eu vou pegar Uma nova variedade M Que vai ser A variedade Que eu tive Até agora Com Um S1 E agora Essa nova Parâmetro S1 O que eu quero fazer Vai mudar O R e V Então Eu vou escrever R e V Uma função S1 E eu tenho Uma coisa Desse tipo aqui Então Quando eu escrevo Desse jeito Aqui Sim O que eu estou Falando Como esse aqui É um produto Eu tenho Eu tenho aqui Digamos O fibrado tangente Do M Se escreve Com uma soma direta Do fibrado tangente Então A coordenada S1 Simplesmente não vai fazer nada E agora A observação É que Olha as órbitas Do nosso Z Aqui A coordenada U Não vai mudar A coordenada S1 Não vai mudar Então Então Nem o R e o V Aqui vão mudar Então O que vai ser As órbitas De Z Vão ser As órbitas Então O que vai ser O fluxo De Z Vão ser Uma coisa do tipo Φ, T, T Desse R Desse R E desse U Que é o R de U Que é o B de U R de V Esse aqui no ponto P U Vai ser Assim No ponto P U Vai ser O fit De P Ou seja Aqui Vai ser verdade Que todas as órbitas São periódicas Porque na nova coordenada Eu não faço nada E na antiga Justamente Eu construí Para que as órbitas Sejam periódicas E agora Quando U É próximo de Pi O que eu quero dizer com isso É Bom Eu tenho um S1 Último É próximo Daqui O que vai acontecer O R de U Cotangente De U Vai ser próximo De infinito E o V de U Que é o Seno De 2 Vai ser próximo De zero Então vamos olhar Embaixo No toro O que a gente vai ter A gente vai ter Essas órbitas Que São enormes Que tem um raio enorme E que vão com Velocidade Zero Certo Isso vai fazer Que o comprimento Dessas órbitas Sejam 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 grandes Tá bom? Então Perto de De Pi O comprimento As órbitas É grande Tá bom? Mas agora você pode me perguntar Então Bom, mas você está falando U perto de Pi O que você vai fazer Quando U for Pi? Isso aqui vai ser Quanto a gente vai ser infinito O Seno vai ser zero E V não podia ser Infinito e zero Ambos tinham que ser números reais E ambos tinham que ser positivos Bom, e agora aqui A observação é que Para definir o X e U A gente precisou De quais números? A gente precisou de R e V exatamente A gente precisou de V Isso sim a gente precisou A gente precisou de V sobre R E a gente precisou de V sobre 2 Bom Minha afirmação é a seguinte Que quando eu escolho R e V para ser Essas coisas Então eu tenho que V V sobre R E V R Sobre 2 São exatamente igual Iguais Ao seno de 2U Duas vezes seno quadrado De 1 E cosseno quadrado De 1 Ah, isso foi Isso foi uma malandragem Muito bom Tá bom? E com essas três quantidades Que fazem-se todo sentido Quando U é igual a Pi Ou seja, isso aqui vai dar 0, 0, 1 Eu consigo definir Meu campo XT1 Porque esse aqui vai ser 0 Isso aqui vai ser 0 Isso aqui vai ser 1 Então E digamos É um campo bem definido É um campo vertical Na direção Essa Das fibras de N E qual que é Então no fundo A ideia que você tem que ter aqui É que quando U Está próximo De 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 Pi O que está acontecendo É que Digamos Você tem aqui a fibra Essa aqui que eu desenhei Quando Agora aqui talvez Quando U Está próximo de Pi O que está acontecendo É que você tem Que essas As órbitas Vão São assim Da próxima vez Elas estão Mais perto Da fibra E elas estão dando Mais voltas Em torno da fibra E quando U é igual a Pi Vai ser exatamente igual a fibra Então O que está acontecendo Por que você tem Essas órbitas Que são fechadas Mas que tem um comprimento Grande O que está acontecendo É que digamos Você está acumulando Em cima dessas fibras Então quando Você está perto da fibra Você tem um comprimento Muito grande Porque você está dando Várias e várias voltas Em torno da fibra Em torno Desses S1 Né Mas quando Você digamos Chega no caso limite O que é Você é a própria fibra Certo Então Isso aqui É o final das coisas Então Só recapitulando O que a gente fez A gente começou Com uma Dinâmica muito simples No R2 No R2 V1 Fibra também Tinha outra coisa Passou ela para o Toro A gente tinha uma dinâmica no Toro Aí a gente Vem com uma nova Validade de dimensão 4 Compacta Tá bom? E aí a gente Que digamos Que E ela se projeta Em cima do nosso Toro Tá bom? E eu Então eu tenho Uma dinâmica no Toro Eu quero Estender essa dinâmica Para que ela Seja Na variedade N E para isso Eu preciso da componente Vertical Para da componente vertical Eu Eu faço uma conta Para verificar Qual que é a condição Na componente vertical Para que Para que Quando eu pegue Para que as órbitas Sejam fechadas E quando eu coloco Essa condição Na componente vertical Para que as órbitas Sejam fechadas Eu tenho então Um O meu Um campo Nessa Eu tenho então Minha dinâmica Um campo Nessa nova variedade Agora Para chegar Na variedade Desejada Eu só Multiplico isso Por S1 E faço variar Os meus parâmetros Que eu tinha até agora O raio E a velocidade E eu vejo E eu vejo aqui Com uma escolha esperta Eu consigo fazer De maneira que Nessa nova variedade Eu pego Praticamente o mesmo campo Que eu tinha Antes Só que Para cada ponto Desse um Eu faço Os parâmetros mudar E aí Minhas órbitas Vão ser todas Periódicas Porque a gente Construiu desse jeito Essa foi a nossa Principal dificuldade Era encontrar As órbitas Periódicas E depois Para fazer O comprimento Das órbitas Estourar A gente só varia Esses dois parâmetros Que são a velocidade E o raio E esse é o fim das contas Então só uma observação Que em todo esse Esse papo A gente pegou Desculpa A gente pegou produtos S1 Toro Produtos E um quociente Que era Digamos Para construir Sn Que era Um R3 Cossentado Para um Subgrupo Discreto Então observa Que tudo isso É tudo Real analítico Isso aqui Era uma forma Então No final A gente Conserve Esse exemplo Real analítico Só para escrever A última coisa Observe Então Que Z O Z Foi sentido Muito bom Essa era a observação Tá bom Eu acho que aqui Eu terminei Se tiver alguma pergunta Se não tiver Massacrado vocês Antes Antes de chegar aqui Posso fazer uma pergunta Bom Sei lá Talvez Os organizadores Queiram Não Essa Essa é a construção Do Thurston Baseada No Ideia original Do Dentes É isso Exato Isso E como é que era A construção Do solo Ele descrevia Isso Geométrico Assim Sem Sem dar Fórmulas O que que É O que ele fazia É digamos É Digamos A ideia Era muito parecida Era sempre Essa coisa Que você tem Digamos Tem Essas coisas Fibrados E aí Você dá voltas Em torno Dessas fibras E Cada vez Chega mais perto Digamos Você dá mais e mais voltas E aí Que te Aparecem esses comprimentos Grandes Mas eu vejo Ele é muito parecida O que ele faz É Digamos Ele pega Uma A espera E fala assim Vamos lá Dada uma Curva Fechada Existe Uma Existe Como é que ele fala Uma 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 Que faz com Essa Com essa Espera É Dar Digamos Duas O que ele chama De Uma 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 coisa Dessa Então Você tem a curva Que começou assim E ela se transforma assim Então Digamos O que ele Faz é Olha Observa que você consegue Deformar sempre Essas curvas De maneira que você Adicione Digamos Essas voltas É o que ele faz isso Ele Ele Manda esse processo Adiante Aí você faz Para que no final Você tenha umas coisas Do tipo Tipo E um Negócio Uns cabeludos Assim E E um pouco A ideia É você Olhar sempre Esses fibralto tangentes Unitários E Colocar O que ele chama De um Relógio Então Você quer Definir isso Num No Fibralto tangente unitário E aí Você Deus Porque aqui Ele toma mais A perspectiva Que eu comentei No começo Que isso aqui Você pode imaginar Ele em vez de falar dinâmica Ele pega uma variedade Ele quer dar uma folhação Da variedade Por S1 De maneira que Que o comprimento Das folhas Vai para o infinito Então O que ele vai fazer Ele vai definir Um espaço De dimensão 5 Que vai ser Digamos Vai ser Sempre uma coisa Essas coisas Tipo Fibralto tangente unitário Multiplicado por Uma Da esfera Multiplicado por Um S1 Multiplicado por Um outro S1 Alguma coisa assim Não lembro mais E aí Ele pega esse processo Digamos De Essas deformações De criar Kinks Que isso No final Aumenta Também O comprimento Da sua curva E ele só Digamos Faz isso Algumas vezes Mas no final Das contas É É É É Que eu Eu Não sei muito bem Mas No final Das contas É sempre O mesmo exemplo Digamos É sempre A mesma ideia Que você quer Pegar essas coisas Que dão Voltas Em torno Do seu De uma fibra Assim De um S1 E Quanto mais perto Você está Do Desse S1 Mais volta Você dá Tá Mas a construção Do Sullivan É diferenciável Digamos Enquanto que a construção Do Thurston É É Completamente Explícita E portanto E com fórmulas É isso Ou o que É Exatamente A coisa do Sullivan É meio que Conversada Assim Tipo Em algum momento Você tem que passar Um limite E aí Ele fala É Mas sim A construção Do 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 Eu acho Que Nem sei se Diferenciável É Eu acho Talvez Seja tipo Lipschitz Contínua É É Digamos É Meio Complicada Tá Obrigado Pedro Muito legal A apresentação Obrigado Desculpa Não saber Responder Essa pergunta Não 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 Problema Obrigado Pietro Eu tenho Uma Primeiro Parabéns Para a apresentação E obrigado Foi realmente Muito boa Enfim A pergunta que eu tenho Talvez seja Meio naíve Meio Abranjente demais Mas Tipo Tem alguma História Ou algum Contexto Por trás Dessa conjectura Ela é bem Intuitiva Para a conversa Então entendo Porque as pessoas Se perguntariam A ela Se isso é verdade Ou não Mas tem alguma História Do que as pessoas Tentaram para provar Ou desprovar Ela Então Eu não Não sei É que eu também Não é que eu sei Muitíssimas coisas De sistemas dinâmicos Eu caí Meio de paraquedas Aqui Então Não sei Talvez você possa Perguntar para o André Que com certeza É muito mais do que eu Mas Eu também não sei Não Também Nunca Nem tinha ouvido Falar dessa conjectura Para falar a verdade Desculpem Mas Posso ajudar Não Também O Celio resolveu O Celio resolveu Em 1976 O Pietro Uma outra pergunta Dessas Soft Mas Quando você estudou Essa demonstração Você É claro Para você A importância Da Da dimensão Eu até comentei Como perguntei Isso um pouquinho No começo Em que momento Você acha que é crucial O número de dimensões Que você tem à disposição Porque Essa ideia De Me parece que a questão É que essa ideia De fazer curvas de comprimento Progressivamente maior Se acumularem Numa folha De maneira fechada Tem a ver com Alguma coisa Que vai sobrar espaço Quer dizer Vai faltar espaço Em três dimensões Mas Tipo Essa construção Do Do Sullivan Parece mais geométrica Então talvez fique mais evidente Tipo Eu acho que é do Sullivan Eu li ela também É que já faz um tempo Mas Eu acho que É mais claro Do porquê Que você está dando Voltas em cima De um tubo Um pouco Essa é a ideia Que você tem Que usar os tubos E aí você está Dando voltas em cima Disso Mas Eu acho que em algum sentido Ela te diz menos É Porque O jeito que ele define as coisas É Sei lá É bastante específico Enquanto que aqui Tipo O que a gente precisou mesmo Foi só dessa variedade Com essas duas propriedades Né Mas Porque se você pensar Não é que a gente fez Muitíssima coisa Né Tipo A gente tinha essa Essa dinâmica Que dava Voltas No T3 Né E aí A gente Deu essa nova variedade Falou que ela tinha Essas duas propriedades E a gente só calculou Digamos Do jeito mais naível possível Uma condição Para que A curva seja fechada Então tipo Sobre esse levantamento Do fluxo No N A gente não Não pediu nada Além de Digamos Ser um levantamento E das curvas serem fechadas Né Sim Sim É Bom Mas no último No outro Você teve que falar Cotangente De U Sena de 2U Tem um certo mistério De por que Essas escolhas Né De fato De fato De fato É Também aqui A quinta dimensão Ela acaba fazendo Um papel De dimensão De parâmetros Né A geometria Tá nas quatro dimensões Daí você bota Uma É É Digamos Eu escolhi também Fiz uma escolha aqui Não trivial Escolhi Essa para ser constante Nesse campo Então Eu não escolhi Histórias aqui Para ser Para que no final Essa integral Seja PR Quadrado sobre 2 Em alguma curva Eu escolhi Para que ela seja constante E aí Esse V sobre R Aqui também é importante Justamente porque Eu só tenho Essa fórmula bonita Para BR Para VVSR Então De fato Quem é o André Diz Tem essa Coisa no final Eu também Não cheguei A entender 100% Mas É Um pouco Isso é sério Pietro Posso fazer uma pergunta? Diga Bem interessante Para começar Me gostei muito Eu estava aqui A tentar entender Tipo Porque passo a passo Tudo fez sentido Mas a minha intuição Inicial Era de que Então mas Se a variedade É compacta O espaço das órbitas Também devia ser Mais ou menos compacto E aí uma função Devia ser limitada Mas A questão é É que Pelo que tu explicasses Com essa espirala À volta A função Comprimento Da órbita Não é contínua À volta de algumas órbitas Certo? É Isso vai ser A parte que eu não entendi É Vais fazer isso Tipo Tudo à volta De uma só órbita Ter coisas maiores E maiores E maiores Ou tens uma coleção De órbitas À volta das quais Fazes isso? Eu acho que Não, não Eu acho que Todas as órbitas Quando você pega Elas Suficiente Próxima Da Da Digamos Da órbita Que vai ser Vertical Certo A fibra Eu acho que Todas elas Vão ser Toda uma vizinhança Vai ter Esse contamento Ok É bem interessante Pois é Isso dá um pouco De ideia De que Realmente é importante Mais do que a dimensão É a codimensão Ser grande Para ter espaço Para as coisas Torcerem à volta De uma só Vai ter um espaço Das órbitas estranho Obrigado 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 Para todo mundo Para as perguntas Alguém tem mais Talvez eu tenha só mais uma Que é Se quiséssemos ir Para a dimensão maior O que é que seria A pergunta natural É tomar volume Em vez de comprimento Ou Para folhações Em que as folhas Têm dimensão maior Então Eu acho que A pergunta Da dinâmica Eu não sei se tem Como fazer nada Muito parecido Talvez você possa se perguntar Algo do tipo Será que eu consigo encontrar Dinâmicas Que Não só tem um comprimento Não limitado Mas que em algum sentido Sejam Sejam Muito errantes Então por exemplo Sei lá Umas coisas que Poderia ser Desculpa Pedro Eu tenho que ir Um abraço para você Desculpa interromper Um abraço para você Tchau Obrigado Então Você pode pegar A medida de A medida de Lebeck Na sua variedade E E você pode Digamos Fazer Uma integral Então Tem esse teorema Que fala Eu acho que A parte de dinâmica Tem algo que você pode fazer Que é Tipo Tentar Estudar Era mais Estava só a perguntar Tipo Se parecia Claro para ti Assim Alguma coisa interessante De pedir Ou de tipo Tentar entender Se existe ou não existe Folhação Com Blá blá Limitado Só que não sei Se blá blá É volume Se é outra coisa Se você quiser ver Como geometria Aí provavelmente Deve ter coisas parecidas Sei lá Folhação Para alguma outra coisa Não por S1 E para que Por exemplo Será que dá para fazer Isso com discos Essa é uma pergunta Mas eu não faço a menor ideia Se geometricamente Isso faz sentido Porque eu também Só estudei Coisa no contexto De um De um Certo De dinâmica Mas eu acho que Dinâmicamente Você tem coisas parecidas Que você pode fazer Que você pode se perguntar Mas É Imagino que podes perguntar Logo para começar Tipo A existência De Simultaneamente Dois Ou três Ou mais Campos Que façam Tenham alguma Interação entre si Porque existem sistemas Dinâmicos Tipo sistemas integráveis Em que tens vários Campos que comutam Uns com os outros E definem uma folhação Mas não faço Tipo É só especulação Não faço ideia O quão interessante Será estudar Este tipo de problemas Nesse caso É Eu acho que Algo interessante Que poderia ser É tipo Estudar Essas dinâmicas Cujas órbitas Têm um comportamento Muito, muito estranho Certo Então Acho que Eu cruzei com alguma coisa parecida Era Acho que eu estava Não me lembrar É Desculpa Desculpa Estou abrindo aqui Um documento Que eu mesmo escrevi Vem de uma memória Longínqua Então Você pode Fazer a seguinte coisa Eu acho que Isso daqui Então Tem esse teorema Eu não lembro De quem que era Se o Ulisses Está aqui Ele com certeza Deve saber Que Algo do tipo Se você pegar A média É Sei lá Sei lá Você tem Uma App Alguma função Deve ter alguma propriedade Ou De medida Ou de Intimidade Enfim E aí você olha Para as enteradas dela Isso daqui Com alguma condição razoável Tende Para medida de Lebeck Na sua variedade Como se chama isso Isso daqui É o teorema de Birkhoff Ergótico de Birkhoff Teorema de Birkhoff Que fala assim Que eu vou Vai entender Para a integral da F Com respeito de Lebeck É que Aqui eu estou escrevendo Digamos Isso Ah Essa aí é A forma Ah É um delta Isso aí É um delta É a medida De Delta Tá Beleza Então Isso aqui Tem esse teorema Que fala Que para quase todo ponto A média Das Deltas de Dirac Quando eu olho Para Nos pontos Que são as iteradas De uma função Isso converge Para 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 Integrar de Lebeck Para a medida de Lebeck Na sua variedade Então Agora Você pode se perguntar Bom Dá para fazer a mesma coisa Se for contínuo E aí você faz uma integral Da delta de Dirac Para um fluxo Tá Tá Vamos ver E você pode Estudar Esse complemento Aqui Aí você pode se perguntar Será que tem como fazer Esse daqui De alguma maneira Ser denso No espaço Das medidas Na sua variedade No sentido No sentido de Órbitas Diferentes Convergirem Fazer Essa aplicação E convergirem Para medidas Diferentes Exato Ou seja Exato Ok 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 Estou a ver Curioso Exato Então você pode Tentar estudar Encontrar Fluxos Com comportamento Bem estranho Com comportamento Muito estranho Muito mais estranho Do que simplesmente Ter as órbitas Não limitadas Ok Estou a ver É interessante Porque isso aqui Talvez de algum sentido Que você Estudar isso Num número Qualquer de vezes Não te fala absolutamente Nada do comportamento Geral Porque se você tem Essas coisas Que dependendo do ponto Você pode Ir parar Em qualquer Em qualquer medida Que você quiser Então Em algum sentido Não te ajuda A prever Você tem informações Das órbitas Em uma quantidade Que você quiser De pontos Não te ajuda A entender nada Certo Ok Obrigado Sim Dá para ter Uma ideia De quais é que são As perguntas Do ponto de vista Da dinâmica É interessante Mas eu não sei nada De dinâmica E não sei Nada de nada Então Eu também não Mas agora Sinto que sei um bocadinho Mais do que há uma hora Atrás Que é bom Tem mais alguma pergunta Alguém Gostou de clicar Para o vídeo Me xingar Mais alguma pergunta Pessoal Acho que eu estou De boa Mas foi muito bom Pietro Parabéns Gostei muito Bem é Sendo assim Eu agradeço Mais uma vez ao Pietro Pela excelente apresentação Foi realmente muito legal Mesmo Acho que foi uma mistura Bem legal De geometria Com dinâmica Eu acho que Mesmo que Sei lá Eu por exemplo Entendo muito pouco Dos dois Mas eu entendi bastante E achei bem interessante Enfim Obrigado aí Pela apresentação Obrigado a todos Que vieram Online e presencialmente E semana que vem Semana que vem não Desculpa Daqui a duas semanas Na verdade Agora a gente vai fazer Os seminários A cada duas semanas A gente está de volta Com o seminário Do professor Claudio Gorosa E é isso pessoal Muito obrigado Por quê? Ele já falou Ele não falou ainda Do que vai ser Certo Aí a gente fica No suspense Por enquanto Mas é isso Valeu Obrigado Pessoal Desculpa aí O inconveniente Assim da tentativa nova De tecnologia Que a gente ainda Está aprendendo Como é que faz Mas é isso Valeu pessoal Vocês querem parar De gravar? 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto